Olha só gente, vou mostrar pra vocês um folheto, ele é até pequeno, então vai ser rápido, o que eu vou mostrar pra vocês é do ABC, gente ABC, atacado e varejo Asinha de frango congelada, pacote R$11,98, carne suína, apururuca R$12,90 Contrafilé ou alquota brovina R$35,90 O que é isso aqui? Fraldinha bovina, quilo R$27,90 da peça, olha Manteiga camponesa, R$500,00 R$13,98 Apresentado pif-paf peça R$13,90 o quilo, né gente? Hambúrguer sardia, R$0,99 Cerveja garrafa estrela puro malte, R$3,99 R$600,00, hein gente? Arroz, pato sul, R$5,16,99 Macarrão, todesine, R$1,79 Milho verde, R$1,79 Leite integral, uai, 1 litro, R$3,19 Papel higiênico, 30 metros, folha dupla, leve 12, pague 11, R$7,99 Leite condensado, R$3,79 Bebida láctea, 4,00, R$0,65 Achocolatado Nescau, R$4,99 Telefone dele, gente De lá, né? Batata extra, R$1,99 Tomate, R$2,99 o quilo Banana prata, R$1,99 Massan Fuji, R$2,99 Tem uma caixa térmica aqui por R$49,90 Bebida láctea, ai, iogurte, gente Olha, ABC, marca própria, R$2,19 Papel A4, 500 folhas É o lugar mais barato aqui da minha cidade Gente, lá tá, R$15,99 Só que essa folha, ela é bem fininha Que eu sei, que eu já comprei, que eu já vi Embalagem para pizza padrão, R$39,90 Vem com 25 unidades, 35 centímetros, R$39,90 Ração Papa Tudo, 15 quilos, R$49,90 Barato essa ração, hein? Só que meu cachorro gosta de Magnus Como eu mostrei pra vocês no outro vídeo Lâmpada, R$4,99 Gente, essa lâmpada Kit Neutrox Shampoo, R$9,99 Shampoo mais condicionador, 200ml Desodorante, tá na promoção ali na farmácia também R$11,99, lá também, ó Tá em conta também Aparelho Gillette, 2 unidades, R$4,99 Creme Dental Colgate, R$4,99 Sabonete Francis, R$1,19 Detergente líquido, R$1,59 Água sanitária, R$2,99 Detergente em pó Sabão em pó, né? R$14,90, gente Essas ofertas são do ABC Atacado e Varejo Aqui de Frutal, Minas Gerais Gente, ó aqui o endereço de lá E o telefone Ofertas válidas De 25 do 10 a 30 do 10 Segunda a sábado Ou enquanto durarem os nossos estoques Ofertas do ABC Atacado e Varejo de Frutal, gente